E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí eu me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem ferna curta, eu sei, que lá tem cabelo longo, eu não sabia Esse cara perdeu já com medo, eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é peso Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na fila E também se escuta que eu atropelar com você É bem que o gandite ultrapassa, chato igual o papata Esse leão é um ponto coleleu pra brinca na praça Sabe muito brinca, mano, que eu já enverro Meu leão é demais, eu sou o quintal Mas o meu quintal é um lugar pra uma cola e te enverro Até porque, mano, isso é normal Isso é bacana, chama o emploma Porque hoje é uma tênis animal Sabe muito bem que eu sou um otarilho Até faço um estucadilho Primeiro eu mato esse otário Depois eu deixo um salve pro teu filho Até bordaram, mano, você sabe que você perde Eu canto droga na chuva de capa e canto pro herde Até porque, você tá ligado que o cantinho anima A única coisa que eu não canto pro seu filho é as drogas da tua rima Você chega aí, fala de rainha Eu te mato e mando um beijo pra ela Então, você vai se puder Quando eu faço R.A.P Mas tô matando o guri E essa vitória é pra você Digo na verdade, quando eu faço agora O hip hop consegue a cidade Essa batalha, ela tá muito fácil Mas digo que tô morrendo de saudade Na verdade, quando eu faço O hip hop quer nesse semblante Eu queria atacar o oponente Mas não tô vendo e nem é importante Então eu nego Eu tô mostrando quando eu faço Vá achando o baque Tá no avião, o tanto é passageiro Então você te aprende a fazer um ataque Uaaa Eu já entendi que eu sou um avião Mas você morre pra sua prepotência Então me chame de comissário de bordo Apontando pra você a direção da emergência Vai no filhinho Saia correndo Você não entendeu? Polícia na moral Você tá mandando um salve pra sua coroa E você batalha a ele Tá no arquivo confidencial Não dá certeza Por isso que agora Eu te falo que aqui me falo Aí mãe do Samuel, hoje eu vou devolver o teu filho, mas dentro do caixão branco A gente não sabe o que é, fica me bate e vai me caer de luto A gente não sabe o que é, vai entender que você fica tepudo Da hora é mandar um salve pra tua coroa, por isso agora aqui, você não entende um só caminho Eu não mando um salve pra mim, ela tá em casa torcendo, mas ela tem certeza que o filho dela se garante sozinho E já deu pra entender que o bagulho foi assim, se ataca meu amigo, isso é peito de fim Medo de você, toda sorte, gente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, zila e coliseu, quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu, por isso me desmerece, mas já tu que tu esqueceu Quem apoia nunca esquece Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua Apanha não te esquece, na frente do povo, você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo, toma aí filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora É nível entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece que um chihuahua morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando em filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de você voltando pro sul Vai brá 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 Parceiro tá gaguejando primeiro Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando Cadê na tona Você se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar, sou campeão Igual da vitória, é minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima cê não acha Caminhada, a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles, muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Ai, tem favor Agora improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Provaço, não quebre o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral, meu mano que meu refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile Deixa o pai baixo e faço parte dele 3, 2, 1 Eu vou descer por nada e também Acertar minha bola lá fora Acertar que o bacilo subiu Eu vou falar do que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Troia Mas agora o Spike subiu Ele corre quando o baile boia Você deixou do palco, na moral, pode ficar Você achou o seu lugar, assiste quem sabe riba O apolo se acha bom, mas não é bom na improvisada Fica aí debaixo, você achou só caminhada Oh, sem maldade Não deu pra entender Aí uma hora ele exalta, uma hora ele desmerece Quem grita pra você Mas eu vou ficar suave E eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo Te mato sendo um plateg MC Oh, 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 oh E vou passar de demanha Só que eu tenho fé Fecharia e improviso E com a minha fé grande Eu aprender a mover montanha Oh, irmão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada Que eu não peino pra ninguém Eu nem tinha falado Que ia bater em você Mas se tu quer apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que a da bica nele Se a carabuza serviu, o pute vai servir também É por isso que na minha frente vai não ter mané Tá de pute e de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mim já não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá cinza de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um alívio que vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu falaria a vida do magrão Tá ligado puta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round O cara do track com uma tarefa tão simples assim Enfim, sim salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando eu pego o microfone de verdade Não se esqueça que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça e fica Sabendo que agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro, você fica perdido Cê pode tentar, vem cá Tô vendo inteligente Traz a chave, eu aluguei Um apartamento natamente assim Tô vendo mano que agora é meu pior Tô cantando tipo Belk, ó Pega o microfone e cê tá foda Quero ver fazer o melhor Vou chegar te batendo no passo a passo Cê falou que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pra um mercenário que é burro Cê pode ter que morrer Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP Dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido E ó, a cobrança do aluguel É as três caldeia que cê prende seguido E não sempre é boa mano Fazer rima nunca pronta e nunca atua Eu chego junto e a barata tonta Vai voltar tranquilo que meus versos vale ouro Agora eu digo estouro, eu me amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acaba o cabarata num pique babo Da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas é gordão, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas vale lata Mas se eu for barata truta eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário cê fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora, amedrontadora Eu sou a barata voadora, você não precisa Mas tem que pra virar uma noite de boca Se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se é barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro, esse é meu rolê